Voltar a ter calendário é sinônimo de voltar a atrair os torcedores, os patrocinadores, todos em volta do clube. Nós já iniciamos isso, esse ano nós já conseguimos, graças a vocês, torcedores, nós conseguimos voltar a lotar Arena Joinville e conquistar os resultados almejados para essa tão sonhada vaga. Infelizmente, no último final de semana, fomos derrotados, frustramos nossos torcedores diante de um jogo atípico contra o Havaí. Mas ontem, com o desenrolar da rodada, os resultados nos favoreceram e essa tão sonhada vaga foi garantida. Vamos lembrar que ela sempre foi o grande objetivo desta temporada. A partir de agora, o Joinville passa a planejar todo o seu futebol e a sua instituição por pelo menos 18 meses, de maneira alongada, podendo buscar patrocinadores, voltar a atrair os seus sócios e também atrair atletas que vão querer ter um calendário cheio e voltar a disputar as competições nacionais pelo Joinville Sport Club. Então, é um grande alívio. O Joinville volta a ter calendário, é o início da retomada de um lugar que o Joinville nunca deveria ter saído. As maiores divisões do futebol nacional. Mas tudo isso passa por voltar à Série D e é o caminho que nós estamos percorrendo hoje. Em 2025, a Série D é uma realidade para o Joinville Sport Club. Muito obrigado aos patrocinadores, aos sócios, aos torcedores que lotaram a Arena Joinville em toda essa competição. O Joinville Sport Club não é nada sem vocês. Estamos juntos.